Aí me liga o Marquinhos, olha, o Adriano queimou o pé, a primeira história foi na lâmpada do jardim. O Adriano queimou o pé na lâmpada do jardim. Aí eu falei, sim, qual é o problema? Ué, não, mas ele não está querendo viajar. Eu falei, ah, não, tem que viajar. Estamos com o patrocinador novo, a Seguro Bet. Link está aqui na descrição, primeiro link, e também está no QR Code aqui para você ganhar uma graninha, se divertir. Usa só o dinheiro que você ia se divertir. Não vai usar o dinheiro de você pagar a conta, tá bom? E aí, se você ganhar um dinheirinho, você investe mais na sua diversão, no seu lazer, não é isso? Seguro Bet é uma nova casa de apostas que está pagando legal, tem as melhores odds, as melhores promoções, e ainda por cima está fortalecendo o nosso trabalho, né? Então clica lá. Como você falou muito nessa questão do comando, e você também disse que o Adriano não te deu trabalho, mas eu lembro que de vez em quando ele dava um certo trabalho, assim, para a comissão técnica, para o Isaías. Ah, sim. Porque às vezes chegava um pouco atrasado, às vezes, enfim, dava algum problema, mas... Mas não era problema. Não, não, não. Enfim, poderia ter dado, mas não deu. Porque acho que a comissão técnica conseguiu contornar muita coisa. É, que eu te digo. Mas teve o episódio... Teve dois episódios que foram complexos, na minha opinião. O primeiro foi a tal da festa na favela, que eles saíram e todos foram festejar e tal. E aí o Adriano, a namorada do Adriano, teria ido lá para o baile funk, encontrado eles e quebrado o carro de jogador. E aí vem o goleiro Bruno, vem de um carvalo. Uma história completamente maluca. Não chegou ao meu conhecimento. Tá. E a segunda é da queimadura na moto. É. Essa eu posso explicar. Por favor. Essa foi incrível. O Flamengo ganhou um jogo no domingo. E eu chamei o Marquinhos. Disse para o Marquinhos. Marquinhos, no sábado mesmo eu já falei para o Marquinhos. Marquinhos, se nós ganharmos esse jogo no domingo, nós temos que pegar e concentrar o time de segunda-feira. Tá. É levar para São Paulo, porque nós tínhamos um jogo contra o Corinthians. Isso. Então, tem que levar o time para São Paulo. Era o penúltimo jogo. É, penúltimo jogo. E concentrar numa... numa... pousada, numa... Numa atibaia da vida. Numa atibaia desse da vida, né? Sim. Para poder preparar o time. Nós não podemos perder esse jogo. E aí, o jogo era em Campinas. Eu lembro. Eu estava, foi nesse jogo. E aí, o Marquinhos está bom. Ele já começou a se antenar, acertou até um centro esportivo do Oscar, né? Para ir. E aí, só quando chegou na segunda-feira, duas horas da tarde, que o time ia para São Paulo, tá? Choveu muito no Rio e em São Paulo. E fechou o aeroporto desde a parte da manhã. Sim. E, pô, ficou no aeroporto esperando, seis horas da tarde, nada. Ele me liga. E aí? Olha, nem hotel aqui no centro tem vaga para botar a delegação inteira. Eu falei, qual é a sua sugestão? E São Paulo fechado, né? Sim. Minha sugestão é pegar, liberar todo mundo, se apresentar amanhã no mesmo horário, aqui no aeroporto, e a gente viajar. terça-feira, duas horas da tarde. Aí eu falei, perfeito. Só quando chegou no outro dia de manhã, né, onze e pouca, meio-dia, aí me liga o Marquinho. Olha, o Adriano queimou o pé, primeira história foi na lâmpada do jardim. Adriano queimou o pé na lâmpada do jardim. Aí eu falei, sim, qual é o problema? Ué, não, mas ele não está querendo viajar. Falei, ah, não, tem que viajar. Ou ele viaja com o grupo e o ronco interna ele lá, ou ele, o ronco interna ele aqui para se recuperar. Mas ele não vai ficar de pipa voada aqui, não. Internado vai ser. Ficar de pipa voada aqui, ele não vai. Aí, pô, mas o ronco acha que... Não, o ronco não acha. Quem acha agora sou eu. Ele não está em condições. Se não está em condições, tem que ser vetado. Ou então interna. E aí, Marquinho me ligava. Marquinho, o que é que resolveu? Não, o ronco vai vetar. Ah, bom. O ronco veta. E o departamento, ele vai no clube fazer tratamento e tal. Está vetado. Não quer internar. Não quer ser internado. Então, está bom. Está vetado. Vetado. Acabou. E ele ficou vetado. E aí, quando chegou no sábado de manhã, aí o Márcio me liga. Delaí, você vai para... Vai o jogo em Campinas? Eu nunca fui muito de acompanhar time de futebol, jogadores. Eu acho que tem lá um pessoal que tem que me dar resultado de disciplina, resultado técnico, tudo, tem que cumprir. Então, aí eu peguei e falei assim, Marcio, você está querendo ir? Ah, eu vou. Pô, vamos junto. Eu falei, Pô, Marcio, então faz o seguinte. Pô, eu não vou, não. Eu não sei se eu tinha botado alguém na delegação. O Márcio é o Márcio Tanulho. Não, Márcio Braga. Ah, Márcio Braga. Tá, tá, tá. Tá? Não sei se eu botei o Álvaro da Camélia como chefe de delegação, que foi nesse jogo. Aí eu falei, Márcio, qualquer problema, você me liga de lá. Porra, eu não vou, não. E aí, foi embora. Chegou no sábado de manhã, me liga o Marquinhos. Ela aí, o pessoal tá querendo que o Adriano venha, que ele disse que já tá bem. Melhorou o pé. Eu falei, Marquinho, o Adriano tá vetado. Quem resolve o problema é o Runco. Ele tá vetado. Então, se o Runco não acompanhou, como é que vai pegar e vai voltar? Não, tudo bem, tudo bem. Aí, daqui a pouco, me liga o Márcio. Ela aí, deixa o garoto, deixa o garoto vir, tal. O problema não é meu, o problema é do Marquinho. Marquinho é o vice-presidente. Mas o garoto, o garoto, porra, é gordo, ele sua. Eu falei, qual é o problema, Márcio? Ele é gordo, ele sua. Eu falei, tá vetado, Márcio. Então, quem tem que resolver esse problema, é o Runco. Resultado. e o Adriano não foi. Tá certo? Punho. Não foi. E ganhamos o jogo. Eu lembro. E fomos campeões. Sim. Entendeu? Então, essa é, vou dar uma outra para você. Olha, eu, se não me engano, foi em março, sei lá, ou abril, eu estava na Itália. E aí, estou com a minha mulher no carro, fazendo, estava passeando. aí, falando, o motor de táxi vira para mim e diz assim, ah, eu sou brasileiro, ah, eu sirvo as meninas do Ronaldinho. Aí, eu digo, como assim? Não, aquele hotel ali, ele faz umas festas, meu primo trabalha no hotel, atende a ele, tal, né? Sei. E, não estou desmerecendo você não, Ronaldo. Porra, eu acho que, Ronaldo, Ronaldinho, Gaúcho. E aí, resultado, eu ouvi aquilo, guardei. Quando chegou em agosto, eu estava na Suíça, representando o futebol brasileiro, eu e o Beluso, na Assembleia da ECA, Assembleia dos Clubs Europeus. Lá na hora do café, está lá o presidente do Real, o Florentino Pérez, estava lá o menino do Milan, a turma lá tomando um café, batendo papo, e eu e o Beluso no meio ali, conversando. E aí, eu pego, escuto alguém falar, a Ronaldinho Gaúcho, esquece, esse está com muito dinheiro, não quer mais jogar, não quer mais nada. Guardei. Quem detém informação, detém o poder. Isso. Guardei. Cheguei aqui, mês de novembro, vem me oferecer, vem o Marquinho, olha, com uma proposta e tal, estão querendo trazer o Ronaldinho para o Flamengo, e aí, pô, vamos topar essa? Eu falei, não. Seco. Não. Eu já tinha tido informação, lá atrás, março, abril, e depois, lá em agosto. Falei, não. Bom, a Patrícia ganhou a eleição, assumiu, janeiro contratou o Ronaldinho. Deu um trabalho, ainda deixou uma multa lá no Flamengo enorme. Sim. Entendeu? Então, depois foi para o Atlético, até jogou. Não, fez um campeonato libertador. É, fez um campeonato lá, legal. Mas, no Flamengo, só trouxe problema. Então, eu acho que, entendeu, esse tipo de, você tem que tomar a decisão, às vezes você acerta, e às vezes você erra. Mas, você passa a ser mais assertivo quando você é um cara prevenido. Quando você não é, meu amigo, vai fazer uma viagem sem fazer uma, verificar o carro, o estado dele, a possibilidade da errada é muito grande. sem dúvida. Mas, se você botar ele numa revisão, ver pneu, ver tudo, dificilmente você vai ter problema. Sim. Segundo link na descrição, é o que, Samuel? Camisa do Flamengo, no Mercado Livre, está aqui, tem o link, mas se você não for Flamengo, não tem problema. Compra qualquer coisa no Mercado Livre através desse link. O Mercado Livre tem tudo, tem a melhor entrega, a mais rápida, e uma parte desse dinheiro que vocês gastam, não tem a cresce para vocês, mas, uma parte desse dinheiro no Mercado Livre destina ao nosso Barbacast, beleza? Curso do PT de Hora, YouTube sem aparecer, para quem quer ganhar dinheiro com o YouTube, dinheiro real no YouTube, tá bom? O PT de Hora, para quem não conhece, é dono do canal Ei Nerd, tem 13 milhões de inscritos, só esse canal, tem outros canais com milhões e milhões de inscritos, e se tem alguém na internet que pode fazer você ganhar dinheiro com o YouTube, aparecendo ou não, é o Peter. Então, clica aí, vocês ainda tem uma semana, se vocês não gostaram, vocês podem pedir o dinheiro de volta, tá bom? E também a gente lançou agora o clube de membros do Barbacast, tá bom? A partir de R$7, vocês vão ter acesso às nossas resenhas todas sem a propaganda do YouTube, tá bom? Então, é mais barato do que pagar o YouTube Premium, e ainda por cima, quando a gente completar a meta, eu vou sortear essa camisa do Flamengo, esgotou nas lojas, custa caro pra caramba, ah, eu não sou Flamengo, tudo bem, qual time você torce? Eu vou mandar uma camisa pra você, ah, não gosto de futebol, beleza, a gente manda um pix aí, não tem problema, todo mês a gente vai ter sorteio, se a gente bater a meta de 500 membros, então clica aqui embaixo, e dá essa força pra gente, beleza? Beleza? É isso. Obrigado.